Você acha que roncar é normal? Eu me chamo Marcela Parma, sou médica otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono. Sou médica cooperada da Unimed Bar e aproveito a semana do sono, que neste ano de 2024, acontece entre os dias 11 e 17 de março, para te convencer que roncar não é normal. O ronco é causado por uma vibração das estruturas internas da via aérea ou uma resistência à passagem de ar. E ele pode estar associado a uma doença ainda mais grave chamada apneia do sono, em que há uma interrupção da passagem do ar por pelo menos 10 segundos, com queda do oxigênio, uma sensação de sono leve causada pela fragmentação do sono. Engasmos, sensação de noite mal dormida, irritabilidade, boca seca, são alguns outros sintomas da apneia do sono. Mas os mais temidos são os sintomas cardíacos e vasculares, como o infarto, a arritmia, o AVC. Se você ronca ou conhece alguém que sofre com esse problema, procure um especialista. Faça uma avaliação e o tratamento adequado. E aí